a galera segunda série mais dois eu vou falar com vocês sobre a distância entre dois pontos é uma reta é uma distância entre dois pontos concorda comigo então vou falar com você nesse carinha aqui ó distância entre dois pontos aonde meu a eu tenho xa ya e no meu b xb yb ok esse xy é o meu ponto é o meu par ordenado concorda comigo então tem aqui dá uma olhada eu vou chamar esse cara de x esse aqui é meu bicho assim ou não? Dudu vamos lá chamei esse cara aqui e esse cara aqui a mesma coisa aqui ó e esse cara aqui ok e esse cara aqui tranquilo que ele valorou eixo do x aqui eu tenho x de a aqui eu tenho x de b eixo do y eixo do y a eixo do b tranquilo se aqui, se eu for ligar x a liga meu y a meu primeiro quanto friends de aluno x b Dá uma olhada. Ele vai ligar a quem, Dudu? A YB. Aqui eu tenho o meu segundo ponto. Dudu, eu estou estudando com você a minha distância entre os pontos. Então, esse carinha aqui, ó. Essa é a minha distância. De quem, Dudu? De A. Tranquilo. Se eu rebater isso aqui para cá, dá uma olhada, querido aluno. E isso aqui para cá, eu formo um triângulo. Concorda? Retângulo. Sim ou não, querido aluno? Conte o tempo. Dudu, triângulo, retângulo. Sim ou não? E eu tenho essa minha distância aqui. Querido aluno, isso aqui é X de B menos X de A. Concorda comigo? Que esse meu espacinho aqui é quem, Dudu? Y de B menos Y de A. Eu quero calcular para você a minha distância entre pontos. Então, olha aqui. Isso não é Pitágoras? Mas, ó, quadrado da hipotenusa, então a minha distância ao quadrado é igual ao quadrado de quem? Essa é a minha diferença aqui, ó. Então, eu tenho X de B menos X de A ao quadrado, mais o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Y de B menos Y de A ao quadrado. Sim ou não, querido aluno? Quando ele perde o quadrado, o que ele ganha do outro lado? A raiz quadrada. Então, a minha distância entre pontos vai vir dessa fórmula aqui, ó. X de B menos X de A ao quadrado, mais Y de B menos Y de A ao quadrado. Sim ou não, querido aluno? Fala comigo. Então, aqui eu tenho o quê, Dudu? A minha distância entre pontos. Dá uma olhada. Vou ver se está sendo gravado a nossa aula. Tranquilo. Olha lá. Então, eu tenho uma formulazinha ali, Dudu. Eu consigo desenvolver isto? Sim ou não, querido aluno? Fala comigo. Então, com isso, vou botar um exercício para a gente poder calcular, ó. Então, ali está a minha fórmula, não é isso? Então, um exercíciozinho para você poder calcular. Vamos lá, ó. Calcule a distância, né, entre dois pontos. Então, beleza, ó. Calcule a distância entre dois pontos. Meu ponto é esse aqui. O A é 7 e 5. E o meu B é 2 e 4. Tranquilo. Dudu, se eu quero a distância entre os pontos, olha lá, ó. Dudu, esse cara é X de A e Y de A. Esse cara é X de B e Y de B. Então, a distância, a fórmula é a seguinte, ó. Dá uma olhada. XB ao quadrado. Então, aqui é 2 menos 7, isso A ao quadrado, mais YB, 4 menos 5. Isso aqui é ao quadrado. A distância vai ser 2 menos 7 menos 5 ao quadrado, mais 4 menos 5, menos 1 ao quadrado. Então, a minha distância vai ser 25 mais 1, ok? A minha distância é a raiz de quem? 26. Não dá para eu fatorar, ok? Então, essa vai ser a minha distância entre esses pontos. Ok? Sim ou não, galera? Então, eu tenho X de B menos X de A e Y de B menos Y de A. Com isto, eu quero o seguinte, ó. Anota. Atividade devolutiva vai ser isso aqui, ó. Página 28. Página 28. Ok. Exercícios 1 e 2. Não é nem 1 e 2. Eu quero o exercício 1 e 2. E para a casa. Página 28. Exercícios 3, 4 e 5. Ok? Então, obrigado pela presença. Valeu.